Outro problema da BR-470 é que as cidades crescem e começam a se ampliar nas margens da rodovia, principalmente no Médio Vale, Baixo Vale do Itajaí e Alto Vale do Itajaí. Nós estamos aqui na cidade de Apiúna, cujo centro urbano é cortado pela BR-470. Há longo tempo, a administração municipal, revela o prefeito Jamir Schmidt, vem reivindicando do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura, a instalação de lombadas eletrônicas e também a construção de passarelas para dar mais segurança aos pedestres. Basta dizer que todo o trânsito que procede do Alto Vale do Itajaí, do Planalto, do Meio Oeste Catarinense, do Extremo Oeste, de regiões do Paraná, de regiões do Rio Grande do Sul, em direção aos portos de Itajaí e São Francisco do Sul, trafega aqui pelo centro de Apiúna. Aqui no centro de Apiúna, a falta de segurança pelo não atendimento das reivindicações, lombada eletrônica, passarela para pedestres, já tem provocado reclamações dos moradores e também dos comerciantes. O Ari Batiste tem um estabelecimento comercial aqui no centro de Apiúna. O que foi que aconteceu, Ari? A minha esposa foi atravessar a pista e ela foi atropelada por uma moto. O trânsito é intenso? É demais, muito, muito forte. É o dia inteiro? É quase impossível atravessar. O dia inteiro. Sua esposa ficou muito ferida? Ficou bastante, na hora sim, ficou bastante. Foi carro pequeno ou grande? Foi uma moto. Hoje a BR-470 registra um movimento entre Blumenau e Navegantes de 14 a 15 mil veículos por dia. Entre Indaial e Blumenau, a movimentação chega quase a 20 mil veículos por dia. E entre Indaial e Rio do Sul, entre 10 e 15 mil veículos por dia. Nós estamos sobre o denominado Viaduto da Mafisa, construído no traçado da rodovia Guilherme Yenzen, que liga Blumenau, Amassaranduba e Guaramirim, sobre a BR-470. Durante muitos anos, esta confluência entre a BR-470 e a rodovia Guilherme Yenzen, estrangulou o trânsito da rodovia federal, tendo em vista que ela recebe o maior número de veículos. Porém, o trânsito também é intenso na rodovia Guilherme Yenzen. Há quem diga que este viaduto foi construído de forma errada e que ele deveria ter sido construído sobre a Guilherme Yenzen. Porém, ele deveria ser, então, mais longo, uma vez que ali atrás tem a ponte sobre o Ribeirão Itoupava. O viaduto, então, no traçado da 470, passaria sobre a Guilherme Yenzen e, posteriormente, sobre o Ribeirão Itoupava. O custo seria bem maior. Ao longo da BR-470, entre Blumenau e Indaial, já no município de Indaial, encontramos um problema que causa preocupação, principalmente, a ciclistas e pedestres. Esta ponte sobre o Ribeirão da Mulde, que não possui passarelas para passagem de pedestres e ciclistas, há exemplo do que acontece com a ponte sobre o Rio Benedito e a ponte sobre o Rio do Texto, lá na cidade de Blumenau e também a ponte sobre o Rio Itajaí Açú, na cidade de Ascurra. A falta de passarela para pedestres causa problemas e já provocou acidentes graves. Nós encontramos aqui na ponte sobre o Ribeirão da Mulde, sem passarelas, a dona Eleonora. Ela transita aqui periodicamente. É muito perigoso, dona Eleonora? Sim, sim. É muito perigoso. Por quê? Por causa dos carros que atravessam, a gente não consegue atravessar, tem que esperar no lado de cá sempre. E a senhora acha que um dia será feita essa passarela? Olha, eu não sei. Há quantos anos a senhora transita aqui? Ah, isso é muitos anos já, sempre. A gente passa por aqui. Passam crianças também? Sim, sim, sim. E é muito perigoso? Sim, é muito perigoso esse trecho. É muito perigoso atravessar aqui nesta ponte sem passarela? Por quê? Olha, senhora, aqui é perigoso porque aqui não tem uma ponte, não tem um corredor fora da ponte, né? Para a gente passar e é muito perigoso. As carretas vêm embaladas e a gente não tem segurança nenhuma, né? Você passa aqui sempre? Sempre passa aqui. Passam muitas pessoas? Muitas pessoas. Todas correndo perigo? Todas correndo perigo. Obrigado por vir lá. Agora nós estamos transitando no trecho da BR-470, chegando ao acesso da Rua Três Corações, com a Fritz Lorenz, acesso também à cidade de Timbó. Vamos passar sobre a ponte do Rio Benedito, que possui passarelas como segurança para pedestres e também para ciclistas. Em seguida, temos uma rotatória no antigo acesso à cidade de Timbó e depois as laterais, que dão segurança até o trevo principal de Indaial. Neste trevo principal de Indaial, junção da BR-470 com a rodovia estadual SC-477, reivindica-se a longo tempo a construção de um viaduto no traçado da BR-470, pois em alguns momentos e durante todos os dias acontecem lentidões e congestionamentos, tanto para acessar a cidade de Indaial, como para acessar a BR-470. Em alguns trechos da BR-470, entre Blumenau e Indaial, As obras foram realizadas ampliando uma terceira pista, principalmente aqui na região do Encano do Norte, divisa entre Indaial e Blumenau. Quando esta terceira pista foi executada, provocou reclamações de parte daqueles que caminham ao longo da rodovia, quer pedestres como ciclistas. BIRDUNA OS